Alô, foi lá no 72 que eu descobri Além dos corpos, foi em céu aberto, verdes anos Pouco mais que nada pra pensar O nosso irmão, o meu pai Nunca mais vou te ver De certo foi por lá Que imaginei o agora Do jeito que se viu De extrato o chão A aurora juvenil E aquela malucada toda arrepiando Eu nem sonhava de ser natural Não, só, oh, mami blue Transascensual é calor, coragem Dança nos fez pular um muro Dança nos fez pular um muro Dança nos fez pular um muro